Ai, ai... Que foi a primeira e a terceira? Pessoa de sons. Que foi que estamos falando? Oh,ご,ご,ご,ご,ご,ご. Que foi que estamos com a primeira? Sou. Mas, então não estão... Eles estão olhando sentir próprios, olhando sentir, que estão fulls com 손, com um son. Se tivermos com um son, mereka nak vào gana. Se eu, Está descansando Só não o que é acontecer. É muita coisa. Ainda ter alguém que te ama ser o pobre de mim. Não há nada fazer. A maioria das pessoas não está gordura de atenção. Porque quem mora com a amor? Eu gostei disso. Eu picantei uma festa. Você pensa que vão seagan. Ei, ei! é que manda aqui em casa na mama na cor de churso aí quem que tem na mama ele tá pujando gravar assim é o quanto aqui que tem na mama mama na balança tem que mandar aí importante pra ver não se ver como como a mensagem tá mandado e que tem nenhuma ligação em sistema espiritual órgãos de pecadores tá ligado sabe o balança mama? e tem parte de omitão que tá balança agora é que manda não gosta de eu de minha parente você tava lá pra cobrir tudo